É o seguinte, eu vou lutar agora pra cara, hein? Vou ver que ela tá promovendo um encontro só com os ex-namorados dela. Será que dá confusão? Será, hein? Chifre no meio. É lembrando da época de ficar com um saco, um outro. Comparando o tamanho das besteiras de cada um. E aí por aqui, eu nem... Homem, 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 homem... Alô? Alô, dona Karen? É, que foi? Dona Karen, é sobre a postagem que a senhora fez, que a gente tá querendo tirar umas dúvidas pra separar os candidatos, né? Esse encontro vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro dos ex-namorados da senhora. Todos os ex vão se encontrar no mesmo dia no local, entendeu? Não, eu não tô querendo fazer encontro nenhum de nada. Então, o senhor tá enganado. Eu não tô fazendo encontro nenhum. Mas, dona Karen, é uma postagem da senhora. Porque não sou eu, viu? Eu não tô fazendo encontro nenhum. Eu não tô promovendo encontro nenhum. O que eu quero saber, porque eu sou motorista da van, aí eu vou levar seus ex, entendeu? Sim, pior ainda, porque eu não tenho ex-namorado nenhum e eu sou casada, viu? Dona Karen, então é melhor a gente fazer aí na casa da senhora. Eu posso juntar todos os ex. A senhora diz o endereço que eu passo lá e levo pra ir. Deus me livre e me guarde uma coisa dessa. Eu não quero nem graça com uma coisa dessa. E eu não quero saber de encontro nenhum e tô por fora disso, viu? Ah, pô, o seu recato eu recebi aqui. Passo na casa dos ex de dona Karen e traga pra cá. Ah, pois é. Então, se alguém fez essa loucura, é um louco. Porque eu não dei ontem pra ninguém fazer isso. E eu não tenho ex-namorado nenhum. Eu sou casada, viu? E pra que a senhora inventou de trazer esses ex pra casa da senhora? Ah, não é eu, moço. Porque quero trazer nada. Eu tô dizendo que eu não sei dessa história. Dona Karen, eu sou porque tem um que já tá bebendo desde agora pra se encontrar com a senhora. Deus que me livre pra lá. Eu posso levar os que tão sem bebê aí? Não, não pode levar ninguém na minha casa aqui. É porque tem uns que se separaram. Então, deixa pra ver a senhora. Não pode levar ninguém aqui na minha casa. Ninguém. Ninguém aqui que sem minha ordem, ninguém aqui pode trazer. Não tem ordem pra trazer ninguém aqui na minha casa. Tem um deles que tá até querendo falar com a senhora aqui. Ele tá só de sunga. O quê? Deixou uma palavrinha com ele aqui? Tá lá. Jesus repienda. Foi ele que carregou Jesus. Ele tá só de sunga. Foi ele que carregou Jesus. Ela e eu não vai te chainsa. Eu não imaginei. Eles ficaram a palavra. Apenas é... Ah, eu não quero mais... Não, 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 não. Coisa, coislar, coislar, coislar. Coisa, coislar, coislar. Coisa, coislar, coislar. Coisa, coislar. esse número aqui, vou passar pra polícia, viu? Pra polícia checar quem é que tá ligando pra cá pro meu telefone, viu? Dona Karen, pra que a senhora ligou pra cá querendo promover os cinco outros? Eu não liguei pra ir. Você que tá ligando pro meu telefone, você é um ousado, viu? Eu mesmo não. Você que tá ligando pro meu telefone, isso é minha ordem, eu vou ligar pra polícia e vou dar esse número. Você tá ligando aqui pro meu telefone, viu? Eu mesmo. Pra polícia checar, de onde é que vem esse número pra cá? O ex da senhora tá aqui de prova que a senhora ligou pra mim. Eu não liguei, eu já disse que não liguei. Eita que mulher e olha, olha, olha. Eita, que isso, capelota. Capelota, tirou a cor cima da corra, não? Vou lutar mais, não, vou nada. Porra, bruto. Ah, Maria. Será, hein? Ah, Maria. Ah, Maria. Homem, homem. Alô. Ei, pra chamar a dona Karen, pra gente falar sobre o encontro, por favor. Encontro de quê? Que eu não tô sabendo. O encontro dos reis dela, que é no meio. Tem aqui um jumento. O único dia de folga dela é hoje. Do teu pai, da tua mãe, da tua madrinha, de teu padrinho. Tu não me trata desse jeito, não, viu? Como é que você liga aqui pra mulher e fala um monte de coisa, rapaz? Você tem que respeitar porque você tá ligando. Não quero mais você ligando pra cá, não, viu? Mas foi a dona Karen que ligou pra mim. Ela não ligou, não. Você que ligou. Você tem que respeitar, viu? Será, hein? Ah, voz de viado. É, mas o órgão é de julgamento. Ah, que anjo, anjo. O órgão? Ah, fala de órgão. Tu já tocou algum instrumento assim, uma flauta doce? Ih. Toquei piano. Olha pelos dedos. Digem em worship, adjante. Por favor, né? Karen, o seu namorado também. Ó, meu nome é ela. Alô. Oi, tudo bom? Quem é quem é que tá falando? Névão! Quem é esse João? Aquele que viu tu coçando a fimose do jumento com a mão Tu me respeita, que eu vou mandar rastrear esse nome desse telefontinho aqui Que é pra mim descobrir quem é tu Você é muito desacupada, você fica me esculpando no telefone, né? Que vagabundo é tu que fica ligando pra minha casa sem compromisso nenhum, vagabundo Sabendo pra onde é que tu tá ligando, vai caçar o que fazer, desempregado Vou fazer o encontro da senhora com um burro aposentado Vai dar teu coçando pro inferno, acaba sem vergonha, tu não tem vergonha não? Esse burro é tão carinhoso Vai dar o coçando pra miséria, cachorro Tu é ex-namorada desse burro, é? Ah, tu é um vagabundo, vagabundo Se eu soubesse quem era, tu ia botar a tua na cadeia, vagabundo Sabendo com quem tu tá falando Tu sabe pra onde é que tu tá ligando Sei, tu não é ex-do burro Tu é um vagabundo sem vergonha Eita, bicha bruta, minha respeita Filha, filha, tu não tá Ha, 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 ha.